Boa noite, netinhos da vovó Neus, esse querido. Boa noite, netinhos, netinhas do meu coração. Coração. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Com a vovó Neus está tudo bem, graças a Deus. Então, vamos àqueles pedidinhos de gostaria. Antes de começar a assistir o vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão dormir. Tem um sininho aí do lado, acione o sininho. Para receber todas as notificações da vovó Neus e S&P. Aí, antes de você comentar, você vai reempar o meu canal. Reempar, 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 reempar. O que é isso? Tem uma estrelinha aí, você dá essa estrelinha para o meu Deus. Assim quem sabe, o dia eu também quero ser colocados no reempar. E aí, depois sim, você pode comentar, ajudar no engajamento do canal, se estiver cansadinho por causa da correria, serviço de casa, estudo, faculdade, trabalho. Então, deixar monges, pode ser de coraçãozinho. Tuqui, 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 carinha feliz. Também, óculos da vovó. Laços da vovó. Ah, e qualifica esse vídeo antes de acabar o vídeo, antes que você pega no soninho. Porque a ASMR é para ajudar você a relaxar, para retirar tudo, acabar com a sua depressão, insônia. É uma técnica e que vai te ajudar nisso daí. Então, deixe seu like, 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 like. Quero agradecer os 60 mil e quase 500 inscritos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por me acolher na sua casa. Obrigado, eu sinto um abraço bem gostoso de vocês. E aqui, mando o meu abraço bem apertadinho da vovó na ASMR. Que Deus abençoe vocês todos. Que ao trabalhar, Papai do Céu vá à frente. Ao responder qualquer conversa, qualquer assunto, você coloque primeiro Deus no seu caminho. Em todas as decisões, porque Ele que tem os sonhos para nós. Os planos não são nossos, os planos são de Deus. Então, deixa o Papai do Céu agir na sua vida. E que o anjo da guarda vá à sua frente, à sua direita, à sua esquerda. Seu caminho iluminando e te dando paz. 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 Hoje, eu tenho certeza, eu escolhi os melhores gatilhos e os melhores novos objetos que a vovó ganhou, recebeu e também comprou com a ajuda dos membros, dos inscritos, de todos, né? Se vocês não fossem inscritos, porque se vocês não fossem inscritos no meu canal, eu não seria monetizada. E o pouquinho que nós ganhamos, a gente investe no canal, o que pode? Então, vamos fazer a SMS bem gostoso para você. Um ASMR carinhoso. Então, vamos fazer a SMS bem gostoso. Relaxa, deixa eu ver vocês. Toungy, 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 toungy. Tiki, 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 t Aproximo, 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 vou retirar toda a sua energia negativa Aumento toda a sua tristeza, a angústia, a angústia, a tristeza, a angústia, a tristeza, a angústia, a tristeza, a comendo suas preocupações, a comendo suas preocupações, a comendo suas admirações, porque admirações não são válidas, o que são válidas são as vitórias, as vitórias, as vitórias, a vitória, vou colocar agora a vitória dentro de você, dentro de você, dentro de você, colocar alegria dentro de você, alegria, alegria, Abre o bocão, colocar dentro de você, suas trabalhos e energia, disposição, disposição, vou colocar em você toda a sabedoria, 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 assim você vai se tornar uma pessoa caridosa, 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 2, 2, 2, 1, vamos lá Luz, luz, opa, luz, 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 agora você está preparado para toda a energia positiva Vamos começar com esse gatilho que eu amo de aproximo e afasto e vocês aproximam, afastam, aproximam Afastam, aproximam Afastam, aproximam Afastam, aproximam Afastam, aproximam Afastam, aproximam Abraço! 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 Agora, os Roblox que são mais gostosos, que é... Verde, rosa, igual assim... Vamos lá! Aqui. Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Vamos lá! Agora um sacinho Especialidade Por isso Você vai ver que tem essa aqui Brinco madeirinhas Madeiras animal Balance Madeirinha Uma hora eu vou mudar Com vários vídeos Câmera baixada Para vocês verem Hoje só estou mostrando as pecinhas Desculpa Peixinho Esse é o pinguim Outra hora Nós vamos montar junto Uma baleia Uma baleia Esse é o tubarão martelo Olha que lindo inaudito O que vai acontecer? É um fantasma Esse aqui É um fantasma E esse aqui Cacacacac Nós vamos montar uma hora de chupir Nós temos aqui também a baleia orca, olha que linda, temos uma foquinha, é o nome Gente, vem na cabeça, não é camaleão, é gente, esqueci, é um animalzinho do bar, vocês sabem, eu sei, mas tem um branco na cabeça da vovó, não é camarão, não é, esqueci o nome Animal Balance Solar Brush Hoje vou fazer vídeo só com eles, montando Bom, quero aproveitar aqui no meu agendinho que eu anoto, pedidos desse meu aniversário, tem um, algo que eu notei hoje, a Juliana Figueiredo, Juliana Figueiredo 6597, no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, ela completou 18 anos, e desde os 15 anos que ela me acompanha, falou que é minha fã, e que meus vídeos acalmam bastante, obrigado Juliana Figueiredo, Obrigado, obrigado Juliana Figueiredo, parabéns a você, que completou 18 anos, 18 aninhos, Para você, esses movimentos circulares, de argolas psicodélicas lindas, que eu amo, Juliana Figueiredo, parabéns pelos seus 18 anos, Que o Papai do Céu e Nossa Senhora te cumprem com o ano sagrado, te abençoando, te dando prosperidade, saúde, realizações, os sonhos que são de Papai do Céu pra você, lembre-se todos os sonhos, desejos seus, bem-vindos em planos de Deus, aí se torna realidade, a bênção, porque é Ele que deseja coisas boas pra nós, E quando passamos por provações, manipulações, não, o Papai do Céu não deseja mal pra nós, somos as nossas escolhas, que faz coisas que a gente erra, pega, se entristece, Então vamos orar todos os dias, agradecendo ao Papai do Céu, pra que coisas boas sempre venham pra nós, pela vontade dEle, como diz na oração do Pai Nosso. Muito bem, muito bem, muito bem, agora, vamos outro, outro gatilho gostoso que eu toquei, foi esse Speed Pass, que é a Kishini, que eu gostei muito, Bem-vindo ao Papai do Céu. Bem-vindo ao Papai do Céu. Memory Mode. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse também é um game muito gostoso. Lembram de pop? Vamos lá. Agora em outro gatinho gostoso que eu adoro e tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá. 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 Vou fazer a foto dele Eu 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 vou fazer a foto dele É um gatilho que eu adoro. Massagear seu cérebro, massageando seu cérebro, o cérebro, o cérebro, o cérebro. Música Muito bem, muito bem, muito bem. Toco e deslizo, toco e deslizo, toco e deslizo. Toco e deslizo, toco e deslizo, toco e deslizo, toco e deslizo. Vou pegar os olhos que eu comprei para estrear uma base de séries de pintura com vocês. Então, vencendo os novos rolinhos de pintura da Vovó Neuza, logo, logo vou fazer séries de artes. Se você gosta, deixa seu pincelzinho aí nos comentários. Toque e deslizo, toque e deslizo. Toque, desliza Olha o outro olhinho São quatro Não quatro Um liso Um sextavado Um círculo sextavado Tudo sextavado Quadrantinho, matriculado Toque, desliza 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 A missa Ela é gigante Ela é gigante Ela é gigante Ela é gigante O fantasma está nervoso Deve ter podido fazer assim não Eu sei como que eu fiz um gigante Ah, é assim Meu irmãos Eu vou colocar as cores todos iguais, esse lápis misturado as cores, esse para... Aqui, aqui... Circulando, circulando, circulando... Circular 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 Muito gostoso E esses sons de telinhas que vem numa mão Aquelas inclusões restaurant A CIDWO orgulho as o Isso, 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 muito gostoso. E aí, sempre, depois, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?